Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Padinha e estou de volta em Slime Rage. Galera, pra quem não sabe, essa é a nossa fazenda dos slimes mais fofos. E pra quem também não sabe, eu tenho uma série aqui onde a gente sempre traz coisas aqui. E parece, galera, que saiu uma atualização super bacana que eu quero mostrar pra vocês. Sim, é um novo mundo dentro do jogo. Pois é, galera. Será que a gente vai curtir a nova área? Vamos ver agora, eu acho, se você quiser continuar assistindo, é claro. Mas é isso, pessoal. Sem mais enrolação, vamos nessa. Vamos começar. Beleza, antes de mais nada, eu quero mostrar pra vocês aqui as atualizações. Primeiro de tudo, logo vocês verão que a casa está com a aparência mais bonita. Mesmo nos gráficos mínimos, o jogo está bem mais bonito. Aqui, galera, aumentaram o mercado de plorte. Ou seja, olha, tem um novo plorte aqui. Ele está meio ofuscado, meio escondido. Vão ter novos slimes. E parece que nessa atualização adicionou um novo slime também. Se a gente vir aqui na nossa slime pídea e vir em slimes, vocês vão ver que existe um slime faltando aqui no meio deles. Sim, esse é o novo slime. Temos também aqui recursos. Vamos ver se tem comida nova. Olha, tem fruta nova também. Não só uma, tem mais? Ô, louco, será que é... Ah, eu acho que aquele ali é material do laboratório. Aí tem o rancho, o Orders, que tem um novo mundo aqui que a gente ainda não descobriu. Vamos descobrir. E o restante vocês já sabem, né? Beleza, o mercado está gigantesco. Aqui, se eu não me engano, mostra as coisas, né? O slime pídea é que está um mercado gigantesco. Outra coisa que também foi alterada, pelo que eu sei, foi essa coisa aqui, galera. Ou seja, o mercador. O mercador. E parece que a gente tem uma ligação. Mas a gente ainda não vai atender essa ligação. Eu sei que pra gente ativar o novo mundo, a gente tinha que receber uma correspondência. Mas eu acredito que a gente já tenha conseguido essa correspondência. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar pelo portal que vai nos levar a outro lugar. O único problema, galera, é que eu acho que o gengibre, né? Que é essa fruta favorita do Gold Slime, não dá pra... Não dá pra guardar. E eu vou ter que levar ela comigo. E aqui está o portal. Ele não está ativado. Ah, eu acho que a gente precisa falar com o carinha primeiro. O novo personagem do jogo, galera. É ele que vai nos liberar a nova área. Eu acho que até então está tudo ok. Né? As minhas coisas já estão morrendo. Ok. Vamos ver se dá pra guardar aqui, galera. Eu preciso... Não tem espaço? Acho que eu vou plantar aquela cenoura ali, galera. Está muito pouquinho. Deixa eu tirar aqui. Dá pra guardar? Nice. Vamos plantar essa cenoura aqui. Só pra ter alguma coisa. Eu queria guardar a cenoura. Ah, vou tirar essa cenoura aqui. E vou guardar essa outra. Nice. Eu quero ir pra lá com o inventário vazio. Porque se a gente for pra lá explorar... Pelo menos vamos explorar e ver o que acontece. Ai, galera. E como vocês podem ver ali do lado, eu juntei dinheiro. Eu não sei ainda se é o suficiente pra... O par de nível. Vamos ver agora. Vamos ver agora. Pra gente upar o de nível, a gente precisaria de 60 mil. Tá quase. Upando o de nível, a gente conseguiria... Essa armadilha pro bordo, slime. De ouro. Sim. E a gente conseguiria também aumentar o tanque booster ultra, né? Acho que é isso. Mas enfim. Eu vou dormir. Pra gente poder falar ali com o personagem. Pra ver se a gente consegue liberar o portal. Slime Key. Hã? Uau. Mas pera. Slime Key? Tem algum slime chave por aí? Brincadeira. Tá, vamos lá, galera. Bom, eu acho que a gente tem que vir aqui e falar com ele. Vai liberar um e-mail. Vamos ver. Eu posso... Ah! Que louco! Eu posso ligar para a Tora e o Bob. Ligando pra eles, a gente pode fazer negociação. Mas galera, não liberou o cara da... Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou esperar ele falar comigo. Porque o portal dele não está liberado. O que será que a gente tem que fazer? A gente tem que... É... É aqui o portal dele, ó. Será que a gente tem que... Fazer alguma coisa? Ah, vamos colher. Não sei, galera. Ok, pode ser. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar nível 20. Ah, não pode ir lá. Vamos pegar nível 20, galera. Assim... A gente consegue evoluir. A gente consegue evoluir. E eu vou mostrar para vocês os slimes que geralmente eu estou dando comida para poder conseguir dinheiro. Dinheiro com mais facilidade. Ah, deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, está tudo certo. Pensei que até... Oxe, tem cenouros aqui. Vem também, queridas. Podem vir todas vocês. Sejam bem-vindas. A gente vai preparar o vídeo especial para pegar o nível máximo, tá, galera? Do 7Z. Por enquanto, agora não vamos pegar. Porque não dá. Ó, a gente pode ligar. Eu queria tanto ligar para ele, cara. Mas eu acho que a gente ainda não... Ó, a gente não pode ligar para ele. A gente pode ligar para ela. Ó, liguei para ela. Ela vai fazer uma negociação. Ela pediu um bagulho. Eu queria o outro cara, né? Mas fazer o quê? O outro cara não está aí. Tem que esperar, galera. Vamos vir aqui. Eu dou geralmente para... Esses dois aqui, ó. O de mel. E o Haunter. Porque eles são os que dão mais... Ai, esses aqui não comem a fruta. Ai, meu Deus. Deu problema, galera. Deu problema. Eles não comem a fruta. Eles comem esses aqui, ó. Eu fiz errado, galera. Nossa. Esses aqui que comem frutas. Comem aí, meus queridos. Comem aí. Vou jogar quase tudo aqui para eles, galera. Eu só preciso pegar as frutas que estão aqui. Ai, meu Deus. Isso vai dar muito errado. Fica. Vou ter que ir atrás de vegetais. Porque esses aqui são... Ai, ai, ai. Não me bate. Por isso? Bom, eu acho que eu não consegui pegar todas as frutas. Vamos recolher os plotes. Ó, esse aqui já tem bastante. Vou coletar 50. Para a gente vender e já pegar 60 mil. Então, sempre aqui o mercado esteja em alta, né? Vamos ver. Peguei. Ó, tem uma cenoura aqui. Você fica explodindo? Jogando a comida para fora. Vamos pegar essas verduras. Ai, essas frutas. Ai, meu Deus. Sai para lá. Não voou, não, né? Eles não podem sair de jeito nenhum. Porque o boom joga plot para fora. Eles comem o plot. Eu já vou até recolher esses plots aqui, galera. Beleza. Vamos pegar mais 5. Só mais um. E aqui também vou pegar 50. E é assim que eu tenho farmado, galera. Alimentando esses slimes. Os outros lá também. Que dão bastante. E é isso. Vou coletar aqui de mel. Mel não deu muito. Vou colocar comida aqui, ó. Que aí eles... São alimentados. Beleza. Vamos vender esse daqui que eu acho que já dá. Acho que de boom não tem. É, boom tem pouquinho. Mas boom é muito caro. Eu acho que com isso a gente já consegue. Mas ali também tem rat. Porque eu alimentei bastante. Os radioativos. E olha só. Tá full. Nossa, galera. Vai ter muito plot pra gente, cara. Vai ter muito plot. Quando a gente upar o nível máximo, pessoal. A gente vai ter 100 de espaço. Pra gente pegar 100 coisas. Vocês têm ideia do quanto... Isso é bom, velho. É muito bom. Ai, caraca. Eu joguei tudo no chão. Pera, pera, pera. Vamos jogar aqui. Beleza. Um, dois. Eu vou coletar, galera. Vocês ouviram os slimes fazendo... É o som deles. Quando eles estão felizes. Vamos pegar vocês. Vocês. É muito plot. Tá vendo? Compensa mais deixar pouquinhos aqui. Eles dão bastante plot do que você pegar um monte. Até porque se você colocar muito desses de fogo... Eles morrem de qualquer jeito, galera. Mesmo tendo muito ou pouco, eles sempre vão morrer. Acho que isso é do jogo. Tá, vamos lá. É... Haunter... Tá em baixa. Cristal tá em alta. Vou vender o cristal. Uou! Acho que vai, hein? Acho que vai. Fogo também tá em alta? Fogo tá em alta. Eu só não vou vender ainda do Haunter. Porque, olha só. O do Haunter tá em baixa, galera. Não compensa. Vamos lá comprar o próximo nível. Uh... Sevens e... Push. Uh! 75 mil! Tá, beleza. Pegamos o nível 20. O próximo a gente vai liberar cores. E vamos aumentar a nossa... Energia... Não, a nossa vida. Retornar ao rancho. Uh... O que que aumentou? Eu não sei o que que aumentou. O que que fez diferente aqui? O que que fez diferente? Não faço ideia. Não sei. Eu acho a... A gente tá mais rápido? Deixa eu ver. Não sei. Enfim, galera. Eu acho que a gente vai ter que fazer as negociações aqui com ela. Pra gente poder liberar outro cara. Eu não sei. Mas vamos fazer. Vou pegar bastante fruta aqui, ó. A gente tem bastante. Eu tinha juntado porque... Os de mel dão muito dinheiro. Então... Apesar de não ter conseguido muito plot dessa vez. Mas quando eu tava farmando, tava de boa. Só que demora demais. Tá, vamos fazer a negociação aqui com ela. Vou negociar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8... E um plot. Beleza. Ela liberou galinhas. Nossa, esse plot aqui não vai dar certo. Deixa eu tirar esse plot daqui, galera. Toma. Toma, galinha. Ai, o que que eu fiz? Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu fiz besteira, galera. Eu sinto muito, mas... Você vai pra fora. Tchau. Eu não posso, galera, fazer isso. Ele é ruim. Eu joguei full plot lá. Meu Deus. Ele é ruim, galera. Ele é muito ruim. Não quero. Ai, caraca. Vai virar bagunça. Virou bagunça? Será? Ufa. Tá vendo que ele não come fruta. Come, galinha. Toma aí, galinha. Nossa, que... Que coisa, galera. Eles são uma... Coisa de dar medo. Tá, eu acho que tá de boa. Beleza. O que que você tá fazendo aqui, meu filho? Você tá com fome? Eu vou te dar... Eu vou te dar comida. Pera aí. Fica aqui. Toma uma fruta aí pra você. Pelo amor de Deus. Não vai comer lá longe, não. Come aqui, ó. Toma aí uma fruta. Toma mais uma fruta. Não, acho que ele só vai comer uma mesmo. Bota aqui. Onde você pensa que você vai? Então fuja de mim. Beleza, beleza. Nice, galera. Vou vender esse plot aqui e tirar os outros daqui. É meio perigoso deixá-los aqui. E beleza, galera. Eu acho que agora a gente vai criar... Ainda tá em baixo, velho. O device. Device. Não sei. Esse aqui tá em alto. Vou ver. E o Rade? Tá em baixo. Ai, galera. Não vale a pena vender quando tá assim? Deixa eu ver se já dá pra ligar pro outro. Dá pra ligar pro Bob e ir pra velhinha, né? Ó, deprima... Nossa, eu não... Ai, eu não lembro dessa. O Motimiles? O que que ela vende? Ela precisa de ajuda. Nossa, ela vai me dar mil de ouro! É fácil. Toma um desse. Vai faltar o do device. Device. Come aí. Eu acho que a gente vai ter um pra... Acabei de vender, velho. Tá me fazendo de trouxa. Trouxa. Vamos pegar. Tem um pra cá, galera. Eu acho que aumentou o tempo do boost, né? Só pode. Tô sentindo que tá melhor. Mais rápido, sei lá. Deixa eu ver aqui, galera. Beleza, beleza. Tô gostando de fazer essas negociações. O legal, galera, é que agora a gente pode ligar pra pessoa. Ficou muito mais moderno isso aqui. Você liga pra pessoa e ela vende as coisas pra você no mercado. Eu quase não usava o mercado porque no mercado você precisava dormir pra você poder liberar um novo negociante, né? Agora você liga pra ele. É sensacional, meu carinho. Sensacional. Tá, vou jogar aqui. O que que ela me deu? Um monte de frutas. Caraca, galera. É muita coisa. Agora eu não posso mais fazer. Tem que esperar. Beleza. Então parece que a gente pode fazer duas negociações por dia. Ah, galera. Eu vou vender esses plots. Mesmo montando bem, eu vou ter que vender porque tá ocupando espaço. Vamos vender. Isso não é uma boa ideia. Não façam isso, ok? Beleza. Ó, a gente conseguiu uma boa grana. Tá vendo, galera? É muito fácil farmar dinheiro com eles. Com aqueles dois. O que que a gente vai pegar aqui? Vou pegar morango. Eu não tenho morango, galera. Deixa eu ver aqui no meu depósito. Aqui tem manga. Gold. Ah, óleo. Ó. Óleo é legal plantar óleo. Eu prefiro plantar óleo do que cenoura. Por quê? Porque óleo, você consegue cenoura e óleo. Então é muito bom, cara. Pra ser sincero, eu acho muito bom. É, galera. Pra finalizar o vídeo, como a gente não conseguiu liberar o bagulhete lá. Eu me sinto tão... Tão... Tão derrufada. A gente vai fazer o seguinte, então. Ah... Eu queria guardar esse morango, mas deixa. Vou deixar pra... Vou ficar com ele no inventário. Depois eu guardo. Nice. Eu acho que eu vou fazer o negócio lá. Vou primeiro ver quanto é que ele custa. Eu acho que a gente vai ter dinheiro suficiente pra liberar ele. Então vamos lá. Pra quem não sabe, é o negócio lá. O negócio lá do negócio. Brincadeira. Vamos ver aqui. Vamos ver se agora a gente consegue liberar. Eu acho que ele já tá liberado. Quer ver? Porque a gente pagou por ele, né? É, ele já tá liberado. Então vamos ver o que a gente precisa pra criar ele. A armadilha deve ser... Aqui, ó. A armadilha é aqui. Beleza, galera. A gente pode criar essa armadilha avançada. No caso, a gente precisaria de espiral Steam e plot de Raunter. Que é muito simples pra gente. Então vamos colocar aqui. Todas as plots que a gente puder colocar. Eu vou colocar. Nice. Eu acho que tem pump em algum lugar. Eu acho que tem pump em algum lugar. Então a gente vai ver se a gente consegue encontrar os pumps. Eu vou ver se eu acho aqui, galera. Acabei de ver o que aumentou. Foi o nosso limite da nossa arma. Olha só. A gente tá podendo colocar 100 itens. Cês tão ligado? É muita coisa, cara. Agora pra farmar vai ser muito mais fácil. Ao invés de a gente juntar 50 plots, a gente junta 100. É muita coisa, galera. É muita coisa. Mas o objetivo é que eu tive que criar pump. Então eu vou ter que... Né? Eu vou ter que esperar tudo nascer. Pra gente poder criar o negócio que eu quero criar pra esse vídeo. Nice, galera. Pegamos aqui 16. A gente só precisava de 10 ou 16. Se a gente quiser fazer de novo, talvez a gente tenha. Talvez, talvez não. Talvez não. Vamos jogar aqui. E bora fazer, galera. Eu tô empolgada. Eu tô empolgada. Porque eu quero muito pegar o slime, galera. Master Gold. Yeah, yeah, yeah. Por favor. Tem que vir o Gold Slime, velho. Se não vir o Gold Slime, eu vou fazer o gás joseado. Olha só. Depois a gente só vai precisar de plot e mais alguns pra fazer outros. Se caso não vim... Opa, pera aí. Vamos jogar isso aqui também. Isso aqui vaza. Vaza, meus queridos. Vaza, meus queridos. Beleza. Nice, galera. Bom, vou voltar pra casa. Quer dizer, pra casa a gente já está em casa. Vamos voltar aqui pra nossa humilde residência. Vamos ver se a gente já consegue falar com carinha. A gente conseguiu falar com ele. Olha aqui. Olha aqui. A gente consegue falar com ele, pessoal. A gente consegue falar com ele. Então vai ficar pro próximo vídeo, obviamente. Vamos tirar esse... Essa pessoa daqui. Pera aí. Vamos tirar. Então. E vamos colocar em outro lugar. Eu vou colocar em outro lugar, galera. Acho que eu vou colocar... Vou colocar ele... Por enquanto. Vou colocar ele por enquanto aqui. Vamos colocar aqui rápido, rápido. Eu não quero perder muito tempo, galera. Porque o cara já está ali. Talvez a gente consiga fazer a missão. Yeah! Eu vou pegar ele. Vem aqui, tornado. O que você está fazendo aqui? Aí eu falo. Foi você que jogou a padeira. Você está doida? É sério isso mesmo? Venha. Venha, querida. Eu vou descolocar a sua casa. Come. Come aí. Volta aqui. Pega aí a fruta. Vai, come. Meu Deus. Come aí. Me dá os plots. Antes que dê problema. Vai pra lá. Ô, diacho. Cadê o outro plot? Ai, meu Deus. Aqui. Boa. Beleza, galera. Vou colocar ele aqui no número 1. Eu estou enrolando pra caramba. Mas é isso mesmo. É assim que você faz. Vou vender esses aqui. Não tem problema. Vou vender. Toneia. Agora, vamos lá pegar a comida preferida do Gold Slime. A gente vai ter o Gold Slime como mascote? Será que sim? Ou será que não? Mas isso a gente vai saber só no próximo vídeo. Porque eu não vou dormir. Não quero perder, galera. Não quero perder de jeito nenhum o NPC lá, pessoal. Porque se eu perder ele, talvez a gente não consiga ir lá pro mundo dele. Eu quero... Ih, estragou alguns. Não vou usar, não. A bandeira não deixa estraga, não. Vamos colocar aqui o número 2 pra gente não colocar o item errado. E bora, galera. A gente vai ter o Gold Slime gordo de mascote. Estou ligado? Vamos colocar aqui a armadilha dele. Nice. E olha só. Está aí, galera. Armadilha feita. Armadilha pronta. Olha só a armadilha para o Gold Slime. E, galera, se vocês gostaram desse vídeo e querem ver o próximo vídeo com o mais... Pera, com o mais não. O mais rápido possível. Já vai deixando seu like, galera. Eu quero mil likes nesse vídeo. Pessoal, mil likes é muito pouco, cara. Nas outras séries a gente bate 5 mil, 10 mil, 8 mil. Por que não mil likes nessa série? Eu conto muito com a por de todos vocês. Mas é isso, pessoal. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.